Música Caravão, certeza da Serra do Curral Chega, giro, pega a minha serra Música O Zema sai É isso aí E a Serra fica A Serra fica A Serra do Curral Essa terra que é símbolo dessa cidade Minerar a Serra do Curral é comprometer a nossa água também Bora Zema Tomara que esse povo na rua seja o suficiente para esses conselheiros amanhã dizer não para essa licença É não a mineração da Serra do Curral